Quer falar alguma coisa? Não sei quem quer falar, né? Então vai. Boa noite. Boa noite. É, eu sou um pouco tímida. E meu irmão, normalmente, ele vem primeiro e fala tudo que eu tenho pra falar. Então, mas... Uma coisa que eu admiro, que eu gostaria de ressaltar em relação ao meu pai, é que eu nunca vi no meu pai rancor. Nunca vi. O meu pai, ele é uma pessoa quieta. Ele é no caso dele, mas é uma pessoa feliz, é uma pessoa tranquila. Então, nunca vi meu pai triste, a não ser por mim mesma. Apesar de tudo, de todo sofrimento, porque a vida de um pastor não é fácil. Tem muitas provações. E também, além de ter que lidar com os problemas da igreja, tem a família também. E nunca vi meu pai reclamar e nunca vi ele com rancor. Apesar dos problemas, ele segue em frente e ele vê que Deus tem um plano pra tudo e Deus tem uma saída. Então, eu tenho muito a aprender ainda com o meu pai. Eu tenho muitas. Mas muitas coisas, Deus já tem me mostrado na vida do meu pai. Muitas características que eu olho pro meu pai, eu vejo que ele poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Ao contrário do que muitos pensam, meu pai não teve uma família tão estruturada, mas ele se tornou um homem, um homem que eu admiro pelo conhecimento que ele tem, pela sabedoria que ele tem. É muito admirável, um homem que ele se tornou. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, pai. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vou agradecer assim que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quem falou e quem não falou. Cada alma preciosa que está aqui, né, nessa noite. E agradecer imensamente, tá, louvo a Deus por sua vida. E eu vou pegar tudo isso, né, que eu vi aqui e estar mais motivado pra servir o nosso Deus. Porque realmente não me envaideço em nenhum momento, né, com as declarações, porque eu vejo que simplesmente é Deus, Deus apenas usou a nossa vida naqueles momentos que a gente se colocou nas mãos do Senhor. E Ele é quem usou as nossas vidas. Então, ao Senhor, toda honra e toda glória. Como o nosso Deus, Ele é maravilhoso, né, como Ele é grandioso. Mas tudo isso, todos esses relatos é, pra mim, uma inspiração pra continuar, né, pra deixar Deus usar as nossas vidas. Porque tem coisa que a gente nem imagina, né, tem coisa que a gente nem imagina de saber que, de alguma maneira, Deus permitiu que a gente fosse um instrumento nessa trajetória. E eu quero agradecer a todos, a família, a nossa amada igreja, a todos os amigos presentes, todos, todos. Aos obreiros presentes, o pastor Timothy, porque faz pouco tempo até que nos conhecemos, mas uma grande, uma forte amizade, né, já temos tido. Então, não dá pra dizer que eu tenha abençoado mais, eu diria que tenho sido mais abençoado do que realmente abençoado pessoas. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe, que possamos deixar Deus usar as nossas vidas para a glória e o louvor dEle. Como foi dito no sermão, que a nossa cidade precisa muito, né, precisa. Pessoas ao nosso redor precisam muito e que as nossas vidas possam ser usadas para a glória dEle. Meu filho, obrigado pelas mensagens. Há muito tempo, há muito tempo mesmo que você tem sido a minha inspiração. Se um dia eu fui, mais você, meu filho, tem sido por seu pai. Eu agradeço o que eu aprendi com você e confesso que em dados momentos da minha vida, o seu exemplo tem me ajudado e me ajuda ainda, tá, e a minha filha também, obrigado, tá, família linda, e a maneira como Deus tem trabalhado na vida de vocês. A minha querida esposa, a Ruth, né, obrigado, meu amor, tudo aqui com você. Obrigado, obrigado. é isso faltou o carro faltou o carro faltou o carro a gente pode colocar o carro vamos colocar de pé vou chegar aqui até a mesa A vela tá chegando quando for, né, Chico? Vai chegar? Então é um problema para o ano de mar begins. A vela tá chegando quando for, né, Chico? Tenta que uma câmera. Vem algum, ficou bom ver dez minutos? Vamos cobrando, vamos! Vamos, 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 vamos. Vamos,抽, rescued! Vamos lá! Amém. 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 Amém.